A ideia é retribuir vocês que estão sempre aqui participando indiretamente de nossos vídeos. Todo vídeo cura uma semana de nós escolhendo uma pessoa aí pra ganhar o Pix de 100 reais com o comentário mais crescido. Começando o vlog aqui de hoje com uma indignação. Um Uber de 15 minutos, 73 dólares por XL, 94 dólares. Alguém tá entendendo que o Uber pra na 15 minutos tá dando mais de 350, 400 reais, pelo amor... Mano, o que tá acontecendo aqui nesse... Mano, nessa casa não é nem pra pegar mais Uber, porque não tá chegando Uber. E quando chega é caro pra cacete. Tem que se mudar, velho. Tem que se mudar, não. Tem que se mudar pra outra. As taxas de entrega do Uber Eats aqui, que é pra pedir comida, tão dando mais de 10 dólares. Ou seja, mais de 55 reais pra comida vir. A entrega. Só a entrega. Ou seja, esse local que a gente mora tá sendo abandonado, porque não é possível, mano. 400 reais, um mês de 15 minutos. Eu estou indignado. Mas começando aqui mais o vlog pra vocês. E aí, negócio tranquilo. Seja um vídeo, eu vou curtir mais um vídeo indignado. 400 reais, um mês de 15 minutos. Tamo junto, porque eu preciso ir lá no trabalho da Gi pegar o carro, pra poder ir buscar os cachorros que tão no banho. Polito, né? Eu tô ligado. Mas enfim, vou ver se alguém consegue me dar uma carona, porque não dá pra pagar 400 reais no Uber de 15 minutos. Sim possível. Acabei de chegar no lugar que é pra pegar os cachorros. Eu consegui, como vocês podem ver, pegar o carro lá na Gi. O Rafa me deu uma carona e o Filipão veio comigo. E a parada é que a mulher do Pet Shop me ligou e falou assim... O Ice tá cheio de nó. Vou ter que tosar ele. Falei, vai na fé. Vai na fé, pode tosar. Ou seja, de duas uma. Quando eu for buscar o Ice, ou teremos um lobinho bonitinho, bem bonitão. Ou um rato. Porque o Ice tosado, eu nunca vi ele tosado. Só que quando ele toma banho, ele fica todo um rato. Muito estranho, mano. É muito bizarro. Vamos ver que eu for buscar ele. Só que eu parei aqui agora. Pra vir no Chipotle, eu pegar uma comida. Porque eu não almocei, né, mano? E assim, eu tô morrendo de fome. Já são quase 6 horas da tarde. Então, tipo assim, você ficar tanto tempo sem almoçar, começa a causar alucinação. Pedir um quezarito da paz, ó. Olha como é que ele vai. Chipotle é bom demais, véi. Eu pedi um quezarito que é tipo um burrito, só com queijo derretido dentro. É muito bom. Aí você coloca arroz, frango, sour cream e queijo e fica surreal. É muito bom e é barato, mano. Então eu vou esperar a mulher que fazer. Tô com uma fome do c... Aí que, mano, tá muito tarde e ela tá dando a vida aqui. Pra fazer, ó. Vai ali, torra ali, você coloca as paradinhas aqui e já era. É comida mexicana, pouco apimentada, né? Mas o que importa é comer e almoçar. Enquanto os cachorros não ficam prontos, né? Tamo aqui no carro esperando. Mostrar pra vocês a minha bomba. Tem uma comida. Literalmente. É tipo assim, é um pratão, um PF mexicano dentro de um burrito. É muito grande. É completamente isso, véi. A gente vai na chance um dia experimentem, é bom. Sem isso aí, né? O nome é que sarito. Que sarito. Que sarito, meu umbigo. Nossa, mas aí é... Que isso, mano? É grande, né, véi? É isso aqui. Eu acho que o Nércio não vai aguentar tudo, galera. Ele vai ter que dividir um pedaço comigo. E é isso. Aí você começa a morder. E come. Vou fazer um tutorial aqui pra você de como se alimentar. Arroz, frango, queijo, tal. Tem... Salve. Comentíssimo. 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 Agora comer, pra ajudar eles ficarem prontos e ver se a gente tem um rato de volta ao globo. Ah, tá bonitão, né, garoto? Tá bonitão, né, meu amor? Tudo bravo. Todo nervoso. Aí, você é quieta, cara. Aí, você tá desesperado. Bom, e aqui estou eu renovadinho, bonitinho, limpinho. Como vocês acompanharam aí, o Felipe deu um trato, fez minha barba, fez a sobrancelha, cortei o cabelo e tudo mais. Foi uma hora e meia aí cortando, mas agora eu estou me sentindo mais leve. Já tô com a câmera aqui porque eles voltaram lá de buscar os cachorros e tudo mais. E provavelmente no próximo take vocês já vão me ver de boné de novo, porque ainda... Aquele clássico banho pós-corte de cabelo. Você corta o cabelo, depois você ainda quer tomar o banho pra dar arrumadinha do jeito que você gosta. Pra aí você ficar de boa. Então, daqui a pouco eu vou estar de boné de novo, não estranhe. Mas agora a gente tem uma missão muito importante pra fazer, que vocês comentaram muito no último vídeo. E eu concordo. Eu acho que, assim, é uma parada que a gente já devia ter feito há muito tempo. É... Eu só não sei como abordar o Neox, principalmente. Talvez a Gi. Porque, assim, pra quem acompanhou, eu posso dizer que isso indiretamente foi um presente do Neox. Não, mas um presente da Gi. Como a gente nunca teve, a gente ficou muito agradecido. E agora já deu mais que a hora da gente não ter. Pra quem não tá entendendo contexto nenhum, eu acho que, na verdade, ninguém sabe do que eu tô falando. É da árvore de Natal na nossa casa. É, eu vou lá perguntar pro Neox o que ele acha da gente desmontar a árvore de Natal. Porque a gente já tá na Páscoa e a gente ainda tem uma árvore de Natal na sala. Aqui, antes de eu contestar o Neox, tem que esperar, em pleno século XXI, o cara terminou a partida de HG. Há 23 anos, o cara voltou pro Minecraft. A culpa do... Quem foi que ficou essa coisa, hein? Foi o Vini. Foi o Vini. A culpa do Vini, vai mostrar. É, vai ver o que ele tá fazendo lá. Vamos ter viciadaço. É, ele fica jogando Minecraft sozinho, o Vini, agora. Vocês perguntam que o Vini sumiu e tal, é porque metade do tempo ele tá dormindo e outra metade agora ele tá jogando Minecraft. Ele levou o Neox de volta pro mundo do jogo. Veja aí, isso é muito legal, porque é muito legal jogar Minecraft e, tipo... Mas acaba, acaba, acaba os vlogs. Aí volta pro Minecraft. Acaba, acaba, a gente já tá... Eipa! Porque uma partida, pra quem não lembra, é uma hora. Olha lá. Agora, já tão indo pro Fight. Quem acompanhava a gente nessa época aí, tamo falando de 5 anos atrás, vai lembrar. Quase derrubaram o Endermade, que... Inclusive, quem diria que eles dariam de volta? E quem tá de Endermade pra eles lá é o Rafa, que tá no outro quarto também, que quase nunca aparece, jogando Minecraft. Bando de marmães de 23 anos de idade na cara, jogando Minecraft. Tô me descria, tô me descria, tô me descria. Eu caí, mas ela não é só tornecia. Você fez MLG? Ah, não, eu tava com o cuidado do... Não, 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 aqui eu tô de Storm pra Endermade. Tô medo do Neox, ele fica me empurrando da ponte. Tem essa tecnologia agora, os dois kits. Agora é double kit. Que mitade. Não sei se é uma mitade, porque é o que eu tô falando. Pô, galera, joga Minecraft. Pô, a gente grava vlog. E a partida de HG ali dura uma hora. Aí morre, entra na outra, é mais uma hora. Eu tenho que esperar o Neox acabar a partida pra comunicar aí do que eu queria falar. Vai, eu queria dar a minha mensagem, mas o Filipão falou que tem algo. Como é a cozinha quando o Peu não está? Expressão de felicidade. Eu sou feliz, né, Alex? Agora, como é quando o Peu está aqui? Não é 100% dele, mas quantos porcento seria? Tinha que ter tirado um ângulo mais superior. Não é 100%, mas quantos porcento seria? 80% aí. É porque aqui... Não, ou tem o balcão no fundo. Isso aqui, por que é dele? Isso aqui é do clube do Peu. Tem que ser dele. O nego paga pra ele ser o cozinheiro. E o link tem que ser aqui limpar. O que o Peu nem aqui tá pra se defender. Mas não conta fatos, não é argumento, velho. Eu convoquei todos aqui, mas principalmente o Neox, que eu preciso do consenso dele, né, e tal. Foi muito comentado no último vídeo. E aí eu preciso, principalmente, da autorização dele, porque envolve indiretamente ele. Não, eu estou com muita vontade de quebrar esse copo. Não, eu falei. Esse é o meu copo aí. É seu? Eu sei que foi um presente com muito intuito e tudo mais, mas eu acho que assim, já passamos até da Páscoa. E tá na hora de desmontar a árvore que a gente vai fazer. Nossa, por um segundo eu falei que achei que tu ia trazer um ovo de Páscoa, mas por mim a gente joga na piscina, né? Então, mas esse é o ponto. Se fosse a nossa árvore, o primeiro ponto eu já tinha desmatado essa árvore aí e jogado pela janela e tal. Só que é esse é o ponto, é da Gi, né? Não, 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 não. O que é isso aí? 80% dos comentários, tá na hora de tirar a árvore de Natal. Mas se você quiser decorar a casa com a árvore de Natal? Você pode decorar o seu quarto. Por quê? Leva pra lá, vamos levar lá pro Nelson. Que isso, galera? Olha a bola. Foi só um presente da Gi. Ela chorou quando deu pra gente. Tem que tomar cuidado, galera. Você lembra disso, né? Eu levar pro meio da rua e... Eu botar no meio da rua pros carros passarem assim, não entender nada. Por favor, eu bolo. Pronto, acho que ficou bem colocado. O cara botar no quarto. É, o cara confundava o quarto. Ei, olha aí. Eu acho que foi fraco, galera. Mas tico levou no meio da rua. Resolvido aqui pra gente não ficar brava que a gente usou a árvore de Natal, a gente improvisou a nossa árvore de Natal pra nós. Os caras são completamente maníacos. Vamos entrar agora? É, é isso. Valeu, vamos junto aí. Todo mundo voltando pra casa tranquilo. É isso, guys. Valeu, vamos. Valeu, valeu. Vamos entrar? Vamos entrar. Valeu. Eu não arco os custos, vem o caminhão aqui, eu tô plantando. É isso aí, cara. Espera aí que me desesperei. Era brincadeira. O cara que pega ela, que eu tô cagado. O cara escutou o motor do carro, que já ficou nervoso. Tem que correr, meu filho. Bom, o ponto é, a gente fez o que a gente precisava. É o fim da árvore de Natal. Pronto, ninguém mais precisa comentar que tem uma árvore de Natal na nossa casa, porque, tipo assim, o problema é a árvore de Natal. Não que a gente tenha um caixão e uma máquina de banco dentro de casa. O problema é que era a árvore de Natal resolvida. É, a galera comenta da árvore, mas não vão lá. Mas não vai. Fica aí. Isso aí eu vou te dizer algo em outro ponto. Depois da árvore de Natal, o mais comentado, independente dele ter oferecido dinheiro pra não comentarem, é a gente trazer o vídeo mostrando todos os unos que existem. Comprar todos os tipos de unos que existem. É o segundo comentário depois da árvore de Natal, mais comentado. Eu não, eu duvido que ia ser um comentário impossível. Abre aí agora. Isso que o Neox ainda falou assim, eu pago um pix pra quem não comentar. E aí tem alguns que falam assim, ah, prefiro o pix. Só que aí você tá devendo o pix pra galera. Não, porque a galera não ganhou. Se tivesse em ganho, eu falei o que fez com todo mundo. Ah, tá bom. Tem um. Faz o vídeo, todos os unos que existem. Então é isso, a gente abre aqui o debate nos comentários desse vídeo de novo. Vocês querem o vídeo que a gente compra. Votação, boa. Querem ou não querem? Eu vou dar um ponto pra ajudar o Teonelox. Pense assim, se a gente postar um vídeo que é sobre os unos, a gente tá sacrificando algum outro título. Então é óbvio que você vai falar, ah, quero mais vídeos e tudo mais. Mas escolhe se vocês preferem ter o do uno ou não. Pode ver, eu não participo do vídeo do uno. Sem fotos é o vídeo. Agora vai ser votado pra sim, né? Acabou. Eu só não vou participar, porque... Pariu. Tem o uno embaixo d'água. Você joga o uno embaixo. A gente vai jogar o piscina de peixe. Por plus, por na piscina. Existe. Embaixo d'água? É. Que seja até o ir embora. Se a gente tiver. Vamos lá. Vocês ficam aqui, ó. Dois, dois, dois. Eu não, eu tô nem a vontade. Eu só não votar. Não que eu seja grande coisa também. Ah, o Neop. É, porque o bom é que o Neop não vai estar. Quinta-feira o Felipão não tá mais aqui. Vai ser o vídeo. Eu, você e Rafa. É isso, Rafa. Vai estar na faculdade. Você vai estar dormindo. O vídeo do Uno sou eu. Se você fosse um moleque, o CN é muito feio. Ah, tu ia ser gata papelaca, né? Tu ia ser a José L. Vint. É gostoso, né? O cara que tá aparecendo. A personagem lá dos Incríveis. Ela mesmo, aquela baixinha, não é? Uma vilã de uma novela de 10 anos atrás. Ah, baixinha dos Incríveis. É, só faltava um óculos. Baixinha dos Incríveis? Quem é baixinha dos Incríveis? Sim, mano. Parece muito. Tá aparecendo a roupa dos Incríveis? Sim. Ah, ela é mó pica, mano. Esqueci o nome dela. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, é mó cabelo. Tá, vamos vir pra cá pra explicar o que muda esse vídeo. Eu não sei porque eu tô de capacete, né? Ah, que tá de peru. Bom, basicamente, provavelmente, você veio parar nesse vídeo aqui pelo título. Ou não? Junção de palavras bosta. Basicamente, provavelmente. Bem ruim. Provavelmente, você veio parar nesse vídeo pelo título ou só porque você queria assistir mais um dia da nossa vida aqui, diferente e tudo mais. Mas pra quem tá se perguntando o que que é isso, a ideia é retribuir vocês que estão sempre aqui participando indiretamente dos nossos vídeos. E aí, qual a forma indireta de participar dos vídeos? Porque todo mundo gosta e ajuda todo mundo. Dinheiro. Real. Cédulas. Não sei, eu trouxe o sinônimo pra dinheiro, véi. Foi mal. Acabou. Mano, é sim dar dinheiro pra vocês, só que através do quê? Minha pergunta foi o que que é que eles fazem, que eles interagem. Ah, ó, eu esqueci. Foi mal, o cabelo tá pisando aqui. O comentário mais criativo sobre o vídeo. Qualquer coisa do vídeo, você pode assistir aí. Seja criativo e bolha um comentário criativo e vocês comentam já são bem criativos. Vai ganhar um Pix. Sabe o que é um Pix? Se você não sabe, eu posso explicar aqui. Um Pix é pra quem tá manicado, véi. Completamente paranicado. Ou seja, é uma forma de você ganhar dinheiro aí. O transferência bancária é rápida e instantânea. Se você ainda é maior de idade, não tem um banco, pede pra sua mãe, não tem o menor problema. Fala, mãe. Ou cria a conta no Niggle Bank. Ou cria a conta no Niggle Bank. O link vai tá aí na descrição, você pode criar lá e receber. Quantos segundos você criar uma conta? Em menos de dois minutos você cria e a gente tá aceitando o Pix lá também. Então você pode criar sua conta lá, receber o Pix por lá. O que é maravilhoso. Ou seja, comentou criativamente e ganhou um Pix. Ou seja, todo vídeo por uma semana você tá escolhendo uma pessoa aí pra ganhar um Pix sem R$, com um comentário mais criativo. Então por isso é importante você assistir o vídeo e fazer um comentário que faça sentido com o vídeo. Não vai comentar. Vídeo legal e aí manda seu Pix embaixo. Roda seu vermelho. Vídeos são azuis. Vinícius é cego. Parece que é pagou a luz. Exato. Então comentem aí, participem dos vídeos durante essa semana toda. Em todo vídeo a gente vai tá sortendo alguém aqui pra mandar os 100 reais. Então faz seu comentário embaixo, bota o Pix. E aí se você tá concorrendo a ganhar 100 reais todo dia. Então é que você vê, se inscreve no canal se você não tá inscrito pra acompanhar os vídeos todos os dias. E poder garantir, seja criativo. Tem chance, exato. Deixa o like nesse vídeo pra apoiar a gente também. E aí a gente vai ficando por aqui, galera. Um beijo do Igor, que ama vocês. Um beijo do Daniel, que também ama vocês. Até amanhã e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho